Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de aqui para o canal. E aí pessoal, o vídeo de hoje, pelo título aí, vocês já viram, né? O que que a gente vai estar fazendo, tá pessoal? Eu entrei aqui agora pra me preparar primeiro, mas agora que eu vi aqui que eu tenho narcótico, tá? A gente vai pegar piteiros, né pessoal? Vamos tentar pegar um casalzinho de novo, né? Pode tentar pegar um casal de piteiros de novo, só que eu ia me preparar e tal, que primeiro eu estava vendo isso, primeiro. Só que tem um piteiro 150 aqui do lado, eu sei que eu vou domar na carne, né? Mas aquela coisa que está 3x, né pessoal? Então a gente tem que estar aproveitando o 3x. Ele estava aqui do ladinho, cadê ele agora? Deve ter levantado o voo. Seis flechas é o suficiente? Não sei, né? Tinha que fazer mais algumas só por garantia. Beleza, aqui dá para fazer mais algumas. Cadê ele? Ele estava aqui assim, ó. Deve ter voado, agora até eu achar ele. Bom, piteiro 150. Eu vou domar na carne, vamos perder a eficácia? Vai, né? Ah, mas seria top ter esse piteiro 150. Aquela coisa, quero domar já um piteiro logo para quê? Para poder ir atrás do local de base, né pessoal? Para nós. E aqui, como estava aqui do ladinho, bom que eu ia poder cercar com o espinho. E não ter que me preocupar. Ó, acabei de ouvir o barulho de bater no asa. Ele está aqui. É ele, ó. Será que eu jogar aqui ele fica preso? Fica. Bom, se vai cair aqui, beleza, né? Vamos lá. Uma. Duas. Vai, vai, dá-lhe mais uma. Terceira. Não caiu ainda, vai, vai, antes que ele solte. Vamos. Travou. Trouxe trava para ajudar, né? Vai, 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 vai. Vai, antes que ele fuja. Vai. Cai, miséria. Não caiu. Ó, era para ser cinco flechadas, mas por causa das travadas aí perdi o piteiro. Que coisa, né? Por causa das travadas. Porque ali, ó, era para ser... Nem isso, pessoal. Nem isso. Era três flechas na cabeça. Três flechadas na cabeça era para cair. Tá? Estou olhando o Dododex aqui, né? Mas, beleza, né? Fazer o quê, né? Perdi aí esse piteiro 150. Com certeza tem piteiro na volta aí para a gente estar pegando. Aquela coisa, tem que mostrar o que dá errado também, né? Não adianta ficar só mostrando o que dá certo para vocês. Deixa eu ver aqui. A gente precisa mais para eu estar fazendo flecha, né? Fibra. Vou pegar um pouquinho de fibra aqui agora. Também que eu tinha narcótico ali guardado. Já vou atrás de outro, né? Sem problema nenhum. Ele ali era para ter caído. Não caiu. Não tem o que fazer. Agora que ele lá voou para longe, né? Agora que ele lá já... Já era, né? Não tem mais o que fazer. Deixa eu ver se eu encontro outro piteiro aqui na volta. Tem nível decente, né? Nível sempre acima. Ragnarok é muito bom por causa disso, né, pessoal? A gente encontra aí os dinos aí com nível alto. Não é fácil. Beleza. Pegar aqui. Vou matar aquele listro ali já pensando aí já na carne, né? Para a gente estar domando. Vim beber água aqui rapidinho. Olha lá na frente tem um piteiro lá. Está descendo naquela base lá. Morre, listro. Eu vou lá atrás daquele piteiro lá. Pô, ali estava do lado da base que ele... Cuida para não acertar o trike, né? Vai, listro. Vai. Vai. Machadinho aquele meu de metal que eu consegui quebrou. Eu não fiz as coisas ali ainda. Deve ter pegado na picareta. Viajei. Tranquilo. Deixa eu ir atrás logo, ver ali se eu vejo o piteiro que eu vi descendo. A gente não tem luneta ainda, né, pessoal? Olha ali, ó. Opa, o ovinho de giga aqui para nós. Ovinho de giga aqui para nós. Vamos ver que nível é. Ah, nível 50, né? Não vou querer pegar um nível 50 aqui agora. Além que eu podia pegar, né? Pois eu me preocupava em pegar outro nível alto. Beleza. Para cá eu não estou vendo mais nenhum. Além que eu falo ali pegar um nível 100 para cima, é o primeiro que eu vejo aqui. Nível 50 eu vou querer pegar, né? Cadê ele? Vou voltar ali para frente. Está aqui para frente, né? Deixa eu ver aqui. É ele mesmo? Diferença, né? 150 para uns 50. Vamos só ver aqui agora. Quanto a flechada esse bicho vai cair. Os bichos não estão caindo com as flechadas que dizem que é para cair. Aí. Os 150 que era para cair com 3. Tranquilo. Eu vi que tem um passarinho daqueles chatos aqui na volta. O Iquichorris, né? Vou tentar passar esse bicho aqui. A gente já pega a carne dele e aí ele não me incomoda. Vai, velho. Morre. 24 carne. Só deixa eu botar aqui logo a picareta. Além que a gente vá atrás de mais um piteiro, né, pessoal? Acho que eu não vou ficar com um só, não. Olha que a gente está vindo nessa aí domando casal, domando casal. Vamos tentar ir atrás de um casal de piteiro. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Botar ali carne para cá. Tá, é um nível 50. Não sei quanto tempo que é. Vou dar uma olhada ali e ver quanto tempo que é, né? Beleza. Porém que a gente não tem as coisas para estar fazendo a cela ainda. Não vai vir nenhuma Narcobelri? Eu ia pegar Narcobelri aqui e não usar narcótico. Fibra, fibra. Vem de tudo. Menos Narcobelri. Eu sei que eu tenho Strike ali para isso. Não teria problema nenhum usar ali os... Olha aí. Sério? Vem pelo menos um punhadinho aí de... De Narcobelri para nós. Agora eu vou subir ali e vou pegar o Strike para matar esse outro Strike aqui. Já para a gente ir farmando o que a gente precisa para a cela do piteiro. Beleza. Veio 12 ali agora. Beleza, vei só. Beleza. Agora deixa eu só voltar ali. Esse Parasauro aqui do lado. Nível 60. Fazer mais bolhadeira aqui para nós. Deixa eu dar um confere aqui, né? Até o momento foi nada ainda. Nem comeu. E agora caiu o jogo, né? E aí, pessoal? Já carreguei aqui o jogo? É para ser 17 minutos, tá, pessoal? Para estar domando esse cipiteiro aqui. Abaixou o torpô ali um pouco. Vai para ser 17 minutinhos aqui para a gente estar domando esse nível 50, né? Aquele nível 150 era 40 e poucos minutos. Só como saiu voando, né? Tem muito o que eu vou fazer. Deixa eu só matar aqui. Vou pegando carne, carne aqui para nós. A gente já farmei a na espadinha mesmo, foi. Deixei ele aí um pouquinho. Além que eu vou acabar, talvez, dando cortezinho e tal. Depois eu ainda vou pegar ele para a gente ir atrás ali de outro, né? Aqui tem aqui o trike, nível 135. Oh, tô vindo de giga. Aqui tem ali, tem a tartaruga. Ixi, tem outro passarinho chato daquele ali. Deixa eu matar logo. Mata logo para esses bichos não incomodarem, né? Eu vou pegar um trike lá em cima. Será nível 145 ainda esse aqui? Beleza, bastante carne aí para a gente estar fazendo narcótico, né? Mas no próximo vídeo, provavelmente, a gente vai atrás da base, tá, pessoal? Eu vou pegar o nosso... Vou pegar um dos trike ali em cima. O nível mais alto ali que for. A gente vai matar um trike aqui e ver se a gente farma ali o que a gente... Esquitina, né? O que a gente precisa para a cela. Nopteiro. E assim a gente já pega mais uns narcóticos. Tô com o inventário aqui cheio aqui disso aqui. Então, por enquanto, vou pegar um desses parasauros aqui mesmo. Vamos guardando aqui dentro dos parasauros. Coloca essas frutinhas aqui por enquanto. Beleza. Larga isso aqui também, né? Esses ovos ali também. Larga a carne aqui por enquanto para não ir estragando por enquanto. Carne a gente precisa de sete carne lá só para ele comer só. E já era, né? Qual que era o nível mais alto? Esse aqui é o 133. Beleza. Esse aqui, né? Tem quantos níveis aqui para a gente estar colocando? Caraca, tudo isso de nível? Então, aqui a gente tem que botar peso aqui, né? Estamina. 1k de estamina, ele fica legal aí para a gente estar farmando ali, ó. E peso, tentar levar até 1k também. Para a gente ficar farmando Narcobelri. Já ajuda, né? Aqui, ó. Deixa eu só dar ali uma aqui e já pegar um pouquinho de Narcobelri. Aqui mais um pouco. Cuidado, não posso esquecer. Ele tem que ir logo lá no... No piteiro, né? Deixa eu matar esse aqui logo. Bom que o Trikezinho da gente já serve para isso também, né? A gente está matando o Trike aqui, ó. Vamos upar ele e vamos upar a gente também agora. Já passamos do nível 50, né, pessoal? Isso que eu nem tenho jogado... Muito, tá? Nem tenho jogado muito. Vai vir alguma ou não? Sério, não vai vir nada de... Ah, velho. 24. Carne à roda. Aqui a tartaruga tem a vida alta, né? Tá, deixa o Trike aqui rapidinho. Vou lá ver primeiro lá o piteiro. A gente dá mais umas Narcobelri para ele. Dá para não correr o risco dele levantar, né? A gente não corre o risco dele estar levantando. Tem um monte de Trike aqui que eu estou matando. Beleza. Já vai na metade já? 28% recém. Beleza, aí, ó. Eu não preciso estar usando meus Narcóticos ali por enquanto. Dá ele aqui mais, um pouquinho. Mesmo que eu esteja dando a mais, tem problema. Vamos lá matar ali a... A tartaruga que eu acho que dá mais queratina. E aí eu tenho que liberar a sela. Deixa eu ficar com sede. Vamos ali beber água. Se eu ficar correndo para um lado e para o outro, dá nisso. Beleza. Comer mais umas frutinhas aqui. E vamos lá. Vamos matar a tartaruga. Nem vi que nível é. Tomara que não seja nível muito alto. Eu vou ficar até amanhã batendo nela aqui. Bom, é isso. Compostar ela num canto ali que não jogue ela para trás. Além que já está sangrando, né? Aquela pedra ali, ó. Vai morrer já. Nível baixo. O Trikezinho também é nível alto, né? Tem um danezinho legal. Já era. Nível 20 só. Aí não vai vir nada de... De queratina? Não veio nada. Só porque eu falei que a tartaruga era para vir mais. Beleza. Aqui esse Trike vai vir para cima os dois, né? A gente dá conta. Sem problema. Vamos lá. Matar eles aqui. Beleza. Os dois me acertaram. E me deixaram com lentidão. Bora. Morre. Aquele lá já está morrendo da direita já. Um já era. Eu acho que o outro é nível mais alto, né? Vai dar um trabalhinho a mais. Mas morre igual. Morre, miséria. Aí vamos ver de liberar a sela. Eu não liberei a sela ainda. Morre. Mais um eu acho que já morre agora. Beleza. 135. Quantos níveis que eu já não devo para colocar de novo já ali? Será que não vai vir nada? Aí sim, né? Não vai vir nada também? Beleza. Fazer o que, né? Não vem nada, não vem nada. Tem mais três níveis que você está colocando. Deixa eu botar aqui em fortitude. Fortitude, fortitude, né? Isso aí já são nível 54. Beleza. Deixa eu vir aqui. Abre aí rapidinho. Não. Sela. Beleza. Porque assim aparece só a sela. Fica mais fácil da gente estar... Escorpião, tal. Nível a gente já tem, né, pessoal? Aqui, ó. Nível 34, né? Precisamos desse 75. Kitina. A gente faz na mão mesmo. Já tem 56. Só mais algumas ali a gente já completaria. Aquele tri que lá não saiu do lugar lá, que ele está bugado lá, eu acho, hein? Vamos ver se a gente matar aquele lá se... O problema é o risco. Bater, desbugar ele e ele acertar o piteiro lá, né? Melhor bater daqui pra lá. Se ele desbugar... Não vai ali pra cima do nosso... Do nosso piteiro ali, ó. Oxi. Sumiu daqui? Mais bugado agora não teve, né? O piteiro sumiu. Bati nele, ele... Evaporou. Tá tranquilo agora. O que que eu vou fazer, né? Ter que achar outro. Vamos procurar aqui rapidinho, ver se eu acho outro por aqui. Ali por cima tem algum andando? Não. Beleza. O tri que sumiu. Eu acho que aquele tri que lá em cima é do cara, né? Tá parado lá, assim, ó. Deixa eu dar um confere. Ah, é simples. Eu nem conferi aquilo lá. É do cara, aquele tri que lá. Sim, tá com sela lá e tudo, né? Agora deu pra ver a sela. Eu não tinha visto a sela ainda. O tri quezinho só é lento pra tá andando, né, pessoal? Acho que eu vi um lá pra frente lá. E o jogo não para de cair, né, pessoal? Tá louco. Não é demais. Mas tranquilo, vamos nessa. Jogar em servidor. Servidor oficial. Dá nisso. Vamos lá. Tomara que nesse tri que aqui venha aí as... As quitina aqui, as queratina que eu preciso, né? Beleza, já era. Mais um. Vamos lá, vem o que eu tô precisando. Beleza, veio 24. Era suficiente agora ou não? Beleza, conseguimos fazer a... A sela, né, pessoal? A sela a gente conseguiu aí tá fazendo uma sela pelo menos. Vamos voltar lá agora no nosso... Nosso piteiro, ver o que que tá faltando ali pra ele tá... Levantamos, sumimos mais nível. Beleza. Isso aí, vamos acabar domando esse aí só, né, pessoal? Depois a gente doma aí mais piteiros, né? 50 só. Depois que a gente tiver com a crossbow ali também, vai estar ajudando a gente, né? Crossbowzinho ali, a gente teria derrubado aquele... Aquele 150 lá. Eu estaria domando aquele 150 agora no momento, não esse 50 aqui. É 85% já, ó. Tá quase levantando, né? Olha aqui uns narcóticozinhos, beleza? Eu vou pegar ali, vou guardar lá o... O trike. A gente desce ali, a gente vai pegar. E aí já vamos dar uma voada ali com o piteiro, né? Vou ir ali onde tem aquelas caixinhas ali, ver se a gente pega elas. E aí eu em off, né, pessoal? Vou estar procurando local pra base, tá? E aí eu... Depois aí vou mostrar aí quando a gente tiver... Achar um local legal, aí eu vou gravar um vídeo aí pra gente levantar alguma barraquinha, alguma estrutura já nesse local novo de base. Aproveitando o 3x, né? É isso que eu tô aproveitando agora. Aproveitando o 3x aí pra dar uma... Uma boa evoluída. Isso aqui, ó. Vou botar essas carnes aqui. Eu não assei carne ainda, né? A gente já tá com esses bichos tudo aqui. Carne a gente nem assou ainda. O parassauro aqui tá servindo de... De depósito no momento. E aqui, beleza. Guardar aqui uns couro também. O piteiro não leva tanto peso, né, pessoal? Então... Guardando aqui dentro aqui do... Do parassauro já pra gente poder voar ali agora. Então, narcótico eu não vou precisar. Deixa ali também. Essas carnes ali deixando em minha mão pra estragar mais rápido. Guardar um pouquinho de fibra aqui também. Vamos voltar lá? E eu ver o que aqui falta ali pra ele tá levantando. Aquela coisa. Depois a gente vai tá domando aí os bichos aí com... Com ração, né, pessoal? A gente vai domando aí uns dinos com ração. E vamos se desfazendo aí dos que a gente domou aqui assim no começo, né? Não tem pra que a gente ficar com eles. A gente vai pegando coisa... Coisas melhores pra nós. É, 85%. Um pouquinho ele levanta. Enquanto isso eu vou pegando coisa pra gente fazer a fogueirinha ali pra nós. Até agora eu não fiz uma fogueira. Olha, levantou. Beleza. Oi, bola. Deixa eu mandar ele parar de seguir. Botar no passivo. Além que um piteirinho agora no começo, quando a gente estiver voando do jeito que tá caindo esse troço ali... Comportamento... Me siga. O jeito que tá caindo o jogo, o negócio é andar com o piteiro aí seguindo a gente. Beleza, vamos dar uma... Primeira vez aí voando já na série, né? Temos um piteirinho aqui já pra gente... Vou dar aquela buscadinha aí no local de base. Eu quero tentar achar um local que não seja hostil demais. Né? Que dê pra gente tá construindo legal. Ah, deixa eu só pousar aqui. Será que eu consegui um machadinho aqui de metal aqui pra nós? Ou até um... Um crossbow. Olha aí, ó. Olha o que eu acabei de conseguir na primeira caixinha. A besta. Se eu tivesse essa besta, né? Para aí. Agora a gente já tá no chão. Posso mandar tu parar de me seguir. Caraca, tinha derrubado aquele 150. Dez lanças. Machadinho de metal ali, ó. Beleza. Que eu vou jogar fora, né? Tem pra que guardar. Bota aqui no lugar. Isso aqui joga fora. Isso aqui joga fora, né? E olha ali a bestazinha, né? Caraca, isso aqui a gente tinha derrubado. Com certeza. Que a gente tinha derrubado lá, ó. O ptero, né? Cadê o nosso ptero? Onde é que ele foi pousar? Pousou pra cá. É, pra esse lado aqui é um local que eu gostaria, tá? De ter a base. Só que... Tá assim já aqui, né? Vamos dar uma conferida no mapa aqui junto com vocês. Aqui na beirinha, aqui perto, né? Ó, aqui é um local que eu gostaria de ter base. Aqui assim, ó. Aqui é um local legal, mas já tá assim, né? Já tá... Tá cheio, né? Aqui assim, tá livre. Mas eu não sei se não tem, não. Não tá livre, não. Cheio de estruturas. Vai cair o jogo ou não? Já que tá caindo... Ah, esqueci da... A estamina do ptero. Que é baixa. Agora o começo, vamos dar uma colocadinha aqui. Estamina, né? Esse ptero. Recupera logo aí. Chegou de bola. Recuperou. Um pouquinho mais pra frente. Esse cara ainda faz umas coisas... Não tem nada aqui, né? Só tem só berremute, berremute, ó. Praticamente é pra atrapalhar só. Ó, aqui não parece ter pilar, né, pessoal? É, mas tem mais berremute pra lá, pra cá. Não dá pra construir, né? Sem chance aqui de tá conseguindo construir alguma coisa aqui. Não tem um nível pra colocar. Deixa eu colocar só pra sair esse negócio ali de cima. Já estamos no nível 55, né? Lembra que eu falei que até o nível 70, mais ou menos, a gente sobe mais... Mais fácil, né? Até o nível 70 a gente consegue tá... Tá subindo, né? Aqui já não dá pra gente ter base, né? Vocês podem ver, por aqui a gente não consegue ter base. Então eu vou dar uma olhadinha ali pro outro lado. O problema é a estamina aqui, que eu tenho que ficar posando rápido e tal. Ter que upar ele aqui assim. Pra eu tá buscando aí, ó. Um local de base, né? Não sei se em off eu já domo outro piteiro, tá? Talvez um piteiro nível mais alto. Ele ali tá voando lá. Não vou conseguir ver ele ali agora. A gente não tem luneta, né? Por isso eu vou ter que conseguir pegar ali... Cristal. Pra gente fazer uma lunetinha aí pra... Tá voando, ó. Pegou mais um nível. Que eu vou botando. Sobe o quê em estamina quando eu coloco? Uns 10, pelo menos. Olha ali, ó. Que pousou aqui na minha frente. Deixa eu ver aqui o nível que é e o que que é. Nível 15. Sem chance, né? Nível 50 que eu já achei ruim. Tá de noite. Tá chovendo. Isso aqui deve tá bem bom pra vocês estarem enxergando alguma coisa. Não adianta nem eu fazer assim, né? Só ilumina aqui a gente. Vamos dar uma voadinha ali pro outro lado? Dá um confere aqui. Outro lugarzinho de base que eu gostaria era pra esse lado aqui assim. Tá? Mas aqui assim também tem base. Aí tem outro lugar lá depois do obelisco azul que eu também acho legal. Lá pro outro lado. Mas também tem, né? Uma coisa aqui. O cara aqui, ó. Já tem uma basezinha aqui, né? Tem muito que tá fazendo, né? A gente vai ter que pegar o que tiver pra gente tá pegando. Mas claro, vou tentar ver um lugar que a gente consiga tá construindo. Fazendo uma base legal. Beleza. Começando amanhecer já? Acho que sim, né? Vamos só passar por aqui. Aqui é outro lugar bom também. Só que também já tem, ó. Bases, né? Construídas. Aqui não tem base. Aqui assim. Não é tão bom, né? Vamos ver se eu vejo ali pro outro lado. Essas travadas aí que tá dando aí que não ajudam a gente tá... Aqui é domado aí. Essa espina que tem estruturazinha aqui no meio, aqui, ó. Ó. E a espina é domado, né? Tem uma estrutura também que não deixa construir por aqui. Vamos ver se é o outro localzinho ali que eu falei pro outro lado. Se eu vejo ali, né? Meus narcóticos eu deixei lá. Senão eu poderia tá fazendo mais flash. Daqui a pouco eu quiser derrubar outro. Tá, ali é o obelisco. Não é aqui que é o que eu quero ver. Onde eu quero ver é pra esse lado de cá. Ver como é que tá a situação pra cá. Também tá cheio de base. Também, né? Aqui é outro local que eu... Que eu curto, mas também tá cheio de base. Sem chance também de a gente tá... Vai acabar a estamina. Pousar aqui agora, rapidinho. Pousar. Beleza, pousamos aqui. É, eu vou ter que tá procurando, né, pessoal? Em off, o local pra base da gente, né? Aqui no comecinho aqui não vai rolar. Então eu vou ter que procurar em outro lugar e tá procurando uma basezinha pra nós. Aqui tem alguns piteiros por aqui, né? Aqui tá cheio de pilar. Beleza. Deixa eu só dar um confere aqui. Aquele piteiro. Aqui os piteiros acabaram de levantar voo, né? Eu ia dar uma olhada no nível deles. Pousa aqui rapidinho. Ver se eles vão... Vamos pousar, né? Essa chuva é... É demais, né? A gente quase não consegue nem tá enxergando. Deixa eu ver se esse aí vai pousar. Tá parecendo que vai pousar, né? Não tem nem recurso pra fazer a bolhadeira. Nível 85 só, né? Isso aí não vou tá querendo domar, não. Vou tá querendo domar em um nível bem mais alto do que isso. Aqui seria outro local de base, mas também tá cheio, né? Aqui não tem nada, né? Você tem umas estruturas. Pilar espalhado. Pra ninguém poder tá construindo. Seria outro lugar que a gente poderia tá... Tá construindo por aqui também, ó. É, mas os caras enchem de estrutura e não faz nada. Só atrapalha, né? É, mas é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilha o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal, se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo, pessoal. Fooooooou! Tchau! Tchau! Tchau!